Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar a respeito do jogo de handball. O jogo de handball se assemelha muito ao futebol. Por quê? Pois eles têm os mesmos objetivos. A tentativa de marcar gols e evitar que o adversário os faça. Vamos também falar a respeito do número de substituições, que é um número ilimitado, mas deve ser feito em um espaço que fica no meio da quadra e que mete 4 metros e 45 centímetros. Não é necessário parar o jogo para fazer a substituição, porém, o atleta que for entrar na quadra tem que esperar o atleta que está na quadra sair completamente da quadra para ele poder entrar. Também vamos falar a respeito da defesa, onde todos os atletas das equipes vão formar uma barreira na frente da área do seu gol para impedir que os adversários façam gols. E também vamos falar a respeito do ataque, onde todos os atletas da equipe que estiver atacando vão se deslocar pela quadra na tentativa de furar a defesa adversária para tentar marcar gols. Espero que vocês tenham gostado da aula e se precisar de algum auxílio, estou à disposição. Tchau. Tchau. Tchau.